E salve seu rapaziado, vamo pra mais uma play de ney Passar raiva, no pub de mobile Lagado, tan 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 Solo vs squad, terceira pessoa Porque primeira pessoa tá demorando pra caralho pra parear E eu tô sem paciência Papapá Se tiver barulho de fundo aí É um filha da puta aí com a furadeira Tá muito alto, meu irmão Deve tá saindo de fundo na gravação, paciência Talvez não vai nem pro A O jogo não tá travando é porque não caiu ninguém Não, caiu sim Caralho Esse bug de puxar mira, cara De você puxar mira e arma, não atirar Vai tomar no cu, hein Vai tomar no cu, hein Porra Trinta anos de curso e continua a mesma merda, velho Vai se fuder Nem no pub de mobile light tem isso, porra Agora é o cachorro No pub de mobile, no light, velho Eu já puxo a mira dando tiro Aqui não tem como fazer isso, não Valeu, Toy Ele já sabe que eu tô gravando Foi até lá pra fora Quem sabe um dia a gente joga assim Esse lag Vambora, vambora que a gente tá bem aqui na partida Ah, não caiu muita gente, velho Eu vou lá pra paradise, então O pessoal deve ter caído por lá Deve ter gente viva ainda lá Depois eu volto aqui Servidor SA, viu Pra quem sempre comenta Passa aqui na frente Nadar de cima ou de baixo E a galera que vem De Uber ou de trem A lenda ministro não dá mole pra ninguém Deixa só eu dar uma reladinha aqui Aí eu vou ruxar Deixa eu subir Tentei me matar, hein Porra, tu não mata Meu irmão Não fala nada Eu tenho impressão que eu vi alguém por aqui, velho Putz que aí Tô esperando me atirar Eu não resisto a um carro passando Sempre que eu vejo um carro passando Eu dou bala Então, vou esperar que o cara dê bala também Aí, sacanagem Eu não vi de onde veio Não, veio de dentro de bootcamp Com certeza Vou dar uma volta aqui E eu vou voltar lá Tenho certeza que não tem ninguém aqui em cima também Porque as vezes eu dropo lá embaixo Então eu tiro de cima e de baixo Aí é foda Achei, tá ali Caralho Para de lagar, porra Vai segurando, não adianta nem pular nem voar, moleque Tu pode até voar que tu vai tomar tiro voando Filha da puta Debaixo d'água, dentro do carro, do trem Foda-se Porra Fechou mal, hein Eu vou me tratar logo de atravessar esse rio Antes que o squad resolva fechar a passagem A galera aqui vem Jet ski eu vou também É o ministro, não dá mole pra ninguém Agora que dá merda Eu não gosto Eu não sei porque eu venho pra cá Pra esse lado aqui da ilha Dá ruim, mano Sempre que fecha pra cá dá ruim Teve uma partida, cara Que aconteceu uma parada inacreditável Que eu fiquei muito puto Eu não sei se eu tenho ela aqui ainda Que fechou pra esse lado aqui também Mas o jogo tava lagadão Igual tá nessa versão aqui, ó Olha como dropa a frame Dropa a frame demais, mano Isso aí na hora de segurar um recolho Na hora de, porra Trocar o tiro faz muita diferença Muita, muita, muita Meu Deus, o que que eu tava falando? Uh, tem mais três E a galera aqui vem De Uber ou de trem O trem do ministro não dá mole pra ninguém Vai segurando, segura Tem, 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 tem Uh, me mata logo, velho Não quero jogar esquemade não Porra, tá foda Já foi três, hein Vai lá sim, vai, vai Tu vai Tu vai, tu vai, filha da puta Ainda bem que eu tô com o Capucolete 100% E agora que eu fico cercado ou não? Não preciso pegar esse drop, velho Eu já tenho tudo que eu preciso Eu podia pegar uma posição mais estratégica Ah, grossa Eu vou pegar, né Esse tiro foi lá de cima, velho Não sei, da onde eu faço a menor ideia Mas já troquei de capacete, tá tranquilo Capacete três, tanca dois, tiro de carro Caralho, como é que esse cara me acertou, mano? Olha o arranhadinho que faz no colete, velho Tiro de carro No colete três Faz só um arranhadinho, mano O colete três tá muito forte, tá maluco Tem que dar uma nerfada Nem sair em tiro de sniper, mano Eu vou ficar aqui tranquilo, irmão Já tenho loot Tudo que eu preciso tá aqui E o cara tá me marcando lá de cima, velho A hora que eu te achar tu vai ver só Deve ter ficado meia hora mirado em mim Agora fodeu Tá tudo bem É E tal, filha da puta da Snipe Filha da puta da Snipe tá me marcando lá de trás, velho Viado Atira neles, porra Atira neles Por que tu não atira neles, porra? Só atira em mim, filha da puta Atira neles Vem de Uber ou de trem Tá de sacanagem Ui, tomando coco, hein Mas também tomei ar no peito aqui que fude Meu colete Agora eu me fudi nessa aqui, o cara me fudeu Teu squad aqui em cima ainda, velho O cara tá me dando tiro de lado, sou filha da puta Mano, vai Morre, desgraçado Tu não, mas vai queimar no inferno, corno Falou Filha da puta Caralho, o cara só tava marcado em mim, velho Um monte de jeito no mapa e o filho da puta marcado em mim Caralho, quer fuder meu jogo, mano Tu quer fuder meu jogo? Tu sabe que sou eu aqui jogando? Só pode Isso aqui tu não vai sair vivo não, bonitão Hoje não Foda que a caceta da granada Ela só vai a dois metros de distância Ela só cai a dois metros É como se o boneco Acha que ele joga a granada com o cotovelo Não é com a mão não Ele joga com o cotovelo Ele não consegue jogar a granada a dez metros na frente Ah, velho Afobei na fome de kill Afobei, 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 afobei E eu esqueci que vagabundo joga assim, né? Terceira pessoa Todo mundo deitado E dá pra tu dar aquele Aquele tiro sem mirar, né? Você fica deitado E primeira pessoa não tem como fazer isso Acabei me desacostumando Mas é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Eu perdi Mas na minha cabeça eu ganhei Porque eu joguei pra caralho Tamo junto Forte abraço para vocês Até a próxima Valeu Tchau Tchau Tchau